Fala pessoal, beleza? E estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal Skylink. No vídeo de hoje vamos explorar o fascinante mundo da marcenaria, abordando as principais máquinas que todo marceneiro, seja amador ou profissional, deve ter em seu arsenal. Vamos falar sobre as principais marcas, os preços dessas máquinas e discutir se vale mais a pena comprar novas ou usadas. Então, se você está começando ou quer expandir sua oficina, este vídeo é pra você. Mas antes, lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Skylink, deixe seu like que não custa nada e ajuda bastante a gente aqui. E se você estiver procurando por máquinas de marcenaria aí na sua cidade, basta você entrar no Google e pesquisar por máquinas de marcenaria, mais o nome da sua cidade, mais o nome Skylink. O Google vai exibir os resultados de empresas especializadas aí na sua cidade. Ah, e se você preferir e estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem um link direto para a categoria máquinas para marcenaria nos classificados Skylink. Basta você selecionar o seu estado, a sua cidade e ver a distribuidora mais próxima de você. E é isso, sem mais enrolação, bora para o vídeo. A marcenaria é uma arte que requer habilidade, paciência e, é claro, as ferramentas certas. Investir nas máquinas adequadas pode fazer toda a diferença na qualidade do seu trabalho e na eficiência do seu processo. A serra de mesa é uma das ferramentas mais importantes em uma oficina de marcenaria. Ela permite cortes retos e precisos em grandes peças de madeira, ideal para cortes longitudinais e transversais. As marcas mais populares dessa ferramenta são a Devault, que reconhecida por sua robustez e confiabilidade, a Devault oferece uma ampla gama de serras de mesas e serras circulares, adequadas tanto para amadores quanto para profissionais. E a Makita, que é famosa por suas ferramentas portáteis. A Makita oferece serras circulares leves e potentes, ideais para trabalhos em movimento. Os preços dessas máquinas podem variar entre R$ 2.000 a R$ 6.000, dependendo da marca e do modelo. Lembre-se, ao escolher uma serra de mesa, preste atenção à potência do motor, ao tamanho da lâmina e à estabilidade da mesa. Serra circular Versace portátil, a serra circular é excelente para cortes rápidos e precisos, tanto em linha reta quanto em ângulos. Pode ser usada tanto em trabalhos de campo quanto na oficina. As marcas mais populares dessas ferramentas são a Devault e a Makita. O preço de uma serra circular varia de R$ 300 a R$ 2.000. Para iniciantes, uma serra circular com uma guia laser e ajuste de profundidade pode facilitar o trabalho. Esquadrejadeira Ferramenta indispensável para cortes precisos em ângulos específicos. É especialmente útil para criar peças que exigem encaixes perfeitos. Uma das marcas mais populares dessa ferramenta são a Maxiva. Uma marca muito conhecida no Brasil por suas esquadrejadeiras de alta qualidade. Muito usadas em marcenarias profissionais. E também temos a E-Maze, que também oferece esquadrejadeiras com boa relação custo-benefício. Popular em pequenas e médias marcenarias. Os preços dessas máquinas podem variar entre R$ 5.000 a R$ 20.000, dependendo do tamanho e funcionalidades. Uma esquadrejadeira de boa qualidade pode levar significativamente o nível dos seus projetos. Lixadeira Orbital Essencial para dar acabamento liso e uniforme à superfície de madeira. A lixadeira Orbital é perfeita para remover pequenas imperfeições e preparar a madeira para pintura ou verniz. As marcas mais populares dessa ferramenta são a Makita, que inclusive proporciona lixadeiras orbitais com excelente controle de vibração e durabilidade. E também temos a Bost, conhecida por suas lixadeiras orbitais precisas e eficientes, com ótimo sistema de coleta de pó. Os preços dessas máquinas podem variar entre R$ 250 a R$ 1.000. Lembre-se, escolha uma lixadeira com ajuste de velocidade para melhor controle sobre o acabamento. Plaina elétrica Ideal para planar superfícies de madeira, ajustando espessuras e preparando a madeira para a montagem. Uma plana elétrica eficiente é um grande afiliado na oficina. As marcas mais populares dessa ferramenta são a Devault, que oferece planas elétricas poderosas e duráveis, adequadas para trabalho exigentes. E também temos a Makita, famosa por sua plana elétrica leve e fácil de manusear, com ajustes precisos de profundidade. Os preços dessas máquinas podem variar de R$ 400 a R$ 3.000. Verifique a potência e a largura de corte ao escolher sua plana. Túpia A túpia é utilizada para fazer acabamentos detalhados, rebaixos e entalhes, proporcionando um toque profissional às suas peças. As marcas mais populares dessa ferramenta são a Makita, que é muito popular por suas tupias robustas, ideais para trabalhos detalhados e profissionais. Também temos a Devault, que é conhecida por suas tupias potentes, ideais para uso contínuo em projetos exigentes. O custo dessas máquinas podem variar de R$ 300 a R$ 2.500. Modelo com ajuste fino de profundidade oferece maior precisão nos trabalhos de acabamento. Furadeira de bancada Essencial para furos precisos e repetitivos em diferentes materiais. A furadeira de bancada garante estabilidade e precisão, sendo indispensável para projetos que exigem exatidão. As marcas mais populares dessa ferramenta são a Stanley, que inclusive é muito popular no Brasil. Oferece furadeira de bancada com boa durabilidade e precisão. Também temos a Makita, marca que oferece furadeira de bancada com excelente controle de velocidade e precisão. O preço desses maquinários podem variar de R$ 400 a R$ 2.500. Escolha uma furadeira com boa potência e ajuste de profundidade para maior versatilidade. Essas marcas são amplamente reconhecidas e utilizadas em marcenarias de diferentes níveis, desde roubistas e até profissionais experientes. Elas oferecem uma gama de produtos que atendem diversas necessidades e orçamentos, garantindo qualidade e eficiência nas operações da marcenaria. Agora vamos às máquinas novas ou usadas. Quais as vantagens e as desvantagens? Máquinas novas vêm com a garantia, o que oferece segurança na compra. Além disso, você conta com a tecnologia mais recente, eficiência e menor necessidade de manutenção inicial. Leve em conta as considerações. Se o orçamento permitir, investir em máquinas novas pode ser mais vantajoso a longo prazo, especialmente para uso intensivo. Máquinas usadas são significativamente mais baratas e podem ser uma excelente opção para quem está começando ou precisa economizar. É possível encontrar máquinas em ótimo estado dependendo da procedência. Mas lembre-se, ao comprar máquinas usadas, verifique o estado de conservação, se há peças desgastadas e a história de manutenção. Se possível, teste o equipamento antes de comprar. Se você pretende seguir a marcenaria de forma profissional, máquinas novas podem garantir maior confiabilidade e durabilidade. Por outro lado, se está começando e quer economizar, optar por usadas pode ser uma boa estratégia. Considere o uso que você fará das máquinas e o seu orçamento. E é isso galera, chegamos ao fim. Agora é só você procurar no Google por Máquinas para Marcenaria mais o nome da sua cidade mais Skylink. O Google irá exibir os resultados de empresas especializadas aí na sua cidade. Lembrando que, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, é só clicar no link da descrição desse vídeo que vai direto para a categoria Máquinas para Marcenaria nos classificados Skylink. Chegando lá, é só você rolar para baixo, escolher o estado em que você mora, a cidade, e depois disso é só ver a distribuidora mais próxima de você. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Forte abraço e até a próxima pessoal! Tchau!